A presidente da Caixa confirmou que o início do pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado para a próxima terça-feira. Ela também deu detalhes sobre a 13ª parcela do benefício para as mulheres. A promessa de Jair Bolsonaro de pagar o 13º do Auxílio Brasil a 17 milhões de mulheres a partir do ano que vem, caso seja reeleito, geraria um custo adicional de quase 10 bilhões de reais no orçamento do programa. Nesta terça-feira, a presidente da Caixa disse que a instituição está pronta para agilizar o pagamento. O banco está preparado para operar, tem escala para operar. Uma vez a gente tem um contrato feito com o Ministério da Cidadania, que é o nosso cliente, e uma vez contratado, será imediatamente operacionalizado. O banco também explicou como vai funcionar a antecipação da parcela do Auxílio Brasil. O crédito que estava previsto para começar a ser pago em 18 de outubro vai ocorrer a partir do dia 11 para os beneficiários com o número de identificação social terminados em 1. Os demais vão receber seguindo o calendário até 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno. Mas o governo nega que a medida tenha interesse eleitoral. Por que não iríamos ajudar a população pobre no país porque está em período eleitoral, período de defesa? Então estamos saindo de uma pandemia, um momento de guerra, de um lado segurança energética, do outro segurança alimentar. Então quem tem fome, quem tem precisa de proteção social não pode esperar. O número de beneficiários também aumentou se comparado a agosto. O Auxílio Brasil vai atender 21 milhões de pessoas, com valor de R$ 600. E o Auxílio Gás vai chegar a quase 6 milhões de beneficiários, com R$ 112. E o Auxílio Brasil vai chegar a quase 6 milhões de pessoas, com R$ 11.